Vem aí o maior evento de vendas do ano, Sebrae Inspira, 18 de setembro no Shopping Bosque dos IPs, com a presença de renomados especialistas em vendas. Cris Arcângeli, empresária, eleita uma das mulheres mais influentes do país, Thales Gomes, fundador do maior aplicativo de táxi do mundo. E ainda, Ricardo Lemos e Lúcia Harasemir. Inscreva-se no site, aproveite também as consultorias com até 70% de subsídio. Com o Sebrae você vende mais! Obrigado!